Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito boa tarde aí, sou César Yukio, e sejam bem-vindos aqui à loja Barra Doce, junto com a Kalebo, hoje a gente vai preparar uma toratinha S'mores, que para quem não sabe, S'mores na verdade é uma sobremesa tipicamente americana, principalmente de acampamento, uma sobremesa que consiste no marshmallow tostado com chocolate e bolacha, que então o pessoal pega, faz um sanduichinho e come, que é muito comum aí na época de acampamento. Aqui a gente vai pegar então essa sobremesa tão clássica e transformar ela numa tortinha, então com a massa da torta, ganache de chocolate da Kalebo e mais o marshmallow tostado. Fica uma opção muito bacana agora para o inverno e também para conseguir vender aí o ano inteiro. Lembrando que a Barra Doce fica aqui em Moema, lá fica na vinda dos eucaliptos, bem pertinho da estação Eucaliptos do metrô, dá para vir andando sem problema nenhum e tem muita coisa aqui na loja. Além de toda a nossa linha de produtos da Kalebo, também tem esse cal, karma e cacau barri e Mona Lisa. Vocês também vão encontrar aí uma variedade de utensílios e embalagens para deixar aí todos os seus produtos ingredientes muito mais bonitos, muito mais fáceis de produzir. Você também pode comprar pelo nosso site que é barradoce.com.br e ele vai te entregar para todo o Brasil. Vamos deixar essa live salva com todas as quantidades dos ingredientes na descrição aqui do vídeo, tá bom? Vou começar então fazendo a massa, tá? Então ó, tenho aqui no meu bowl a farinha de trigo e eu vou misturar todos os secos junto com a manteiga aqui. Então farinha de trigo, vou colocar farinha de amêndoa, tá? Se não quiser colocar farinha de amêndoa pode substituir pela própria farinha de trigo ou então farinha de qualquer outra oleaginosa massa também. O açúcar refinado, tá? E a manteiga, tá? Se você quiser pode usar margarina também, tá? Não tem problema aqui pra massa. essa daqui eu tô fazendo uma massinha sablé, tá? Ou seja, ela leva esse nome primeiro pela forma como ela é feita, tá? Então, ou seja, eu vou pegar agora todos os secos com a manteiga e eu vou então agora amassar bem até ele ficar uma farofa, tá? uma espécie aí de uma areia molhada e também pela quantidade de açúcar, tá? Esse que determina o que é uma massa sablé, sucré e brisé, tá? Massa sucré eu tenho mais açúcar do que manteiga. Massa sablé eu tenho a mesma quantidade quantidade de manteiga e de açúcar. Massa brisé eu tenho mais manteiga do que açúcar, tá? Então, ó, peguei aqui, ó, misturei bem até ele ficar então assim, parecendo assim com uma texturinha de farofa. e agora então, por último, a gente acrescenta então o ovo, tá? Os ovos, os líquidos, o que for fazer é nessa hora que a gente vai colocar no final. E agora então, é pegar e amassando bem, misturando bem, tá? Até ele ficar então uma massinha compacta aqui, pra gente poder então modelar. Tá? Parece aqui que não vai dar liga, tá? Mas dá sim, tá? Fica tranquilo, é só a gente pegar e ir trabalhando, mexendo bem aqui. Ó, até ele ficar, deixa eu virar aqui uma bolinha. Olha aqui, ó, perfeito já. Tá? Tenho então aqui minha massa já pronta. E vou então agora, já abrir, tá? Essa massa aqui nas forminhas, pra gente poder levar pra assar. Tá? Posso fazer com essa massa aqui, posso fazer uma torta grande, torta média. Eu vou fazer aqui tortinha individual, tortinha pequena. Tá? Então, duas formas que eu posso fazer a tortinha pequena, né? Posso pegar aqui a massa, coloco aqui na forma, né? Eu vou então, espalhando aqui com os dedos. Então, a gente pega aqui, vai abrindo bem. Tá tentando deixar aí fundo e lateral com a mesma espessura. Tá? E a massinha aqui, sobrou aqui, ó. Vou aqui cortar. Pode passar uma faquinha também, se quiser. Essa massa pode ser feita na batedeira ou no processador? Pode, pode ser feita na batedeira, aí é legal usar o gancho, tá? Ou no processador também, sem problema. Então, ó, já tenho minha massinha pronta aqui, aberta a mão. Ou, se preferir, posso usar aqui um plástico filme. É pra gente poder abrir aqui a massinha e colocar ela já aberta dentro da forma. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou cortar aqui. Colocar um pouquinho da massa. Um outro plástico aqui por cima. E com um rolinho, a gente pega e abre ele aqui. Tem que ficar aqui numa espessura, tá? Não pode ser muito fino e também não pode ser muito grosso. Tá? O prato mini tortinho aqui, uns dois a três milímetros, for uma torta maior, meio centímetro. Tá? Então, aqui, ó. Abrir. Aqui no filme, ele sempre tem que abrir, assim, ó, maior do que a forma. Tá? Vou pegar agora aqui, com o próprio plástico, ó. A gente pega aqui. Arruma aqui bem todos os cantinhos. Tá? E aí, só no que a gente aperta aqui, ó, a gente já corta, já tira, então, né, todo o restante aqui da massa. Que aí a gente volta, né, a juntar aqui com o restante, pra então amassar e fazer uma massa só. E, ó. E, ó, já tenho a outra massinha pronta. Antes de assar, vou pegar, então, aqui, um garfinho. A gente só pega, faz aqui, então, com os furinhos. Aqui no fundo, ó. Tá? Porque ele vai formar vapor aqui embaixo. Se não tiver esses furinhos pro vapor sair, o fundo aqui da minha forma, ele sobe, tá? E aí, então, com menos recheio, não fica tão gostoso. Aqui, levar, então, pra assar num forno pré-aquecido, 180 graus. E vai ficar assando aí, mais ou menos, aí, 8 a 10 minutos. Ele assa bem rápido. Tá? A melhor forma de ver é pela cor, tá, ó. Já tenho aqui uma tortinha já assada. Olha a cor, que ela fica bem douradinha, por conta do açúcar, tá? Então, ela fica em uma corzinha mais dourada. Se quiser deixar mais tempo, pode deixar. Se quiser deixar menos tempo, também pode, tá? E o legal é, posso manter minha massa em geladeira crua por até duas semanas. Posso manter essa minha massa crua, congelada, por até 90 dias. Ou, né, ou então, já guardar minha massa assim, já assada, por até 30 dias. Dependendo da temperatura e da umidade, a massa, ela pode começar a ficar mole. Ela perde um pouco aí a crocância. Mas, não tem problema. É pegar essa massa que tá mais molinha, volta ela ao forno. Forno 180 graus, deixa ali 2 a 3 minutos, tira do forno. A umidade que a massa absorveu vai secar no forno. E aí, então, quando a gente for comer, ela já volta a ficar crocante. Inclusive, essa massa aqui vai ficar muito bacana pra usar até como bolacha. Quando a farinha é de amêndoa, né, posso abrir e ela cortar pra fazer aquelas bolachas decoradas. Fica uma delícia. E posso também saborizar a massa, se quiser. Posso colocar aí essência de paulilha, raspa de limão, canela em pó. O que quiser que fica muito gostoso. Com a massinha pronta, eu vou pegar agora aqui, pra gente poder fazer a nossa ganache. Tá? E pra fazer a ganache, eu vou usar aqui o nosso chocolate 811. Aqui, da Kalebo. Tá? Com chocolate meio amargo, 54,5% de cacau. Então, ele vai dar aí um bom equilíbrio, né, entre o doce e o amargo. Vai complementar bastante aí o sabor da nossa tortinha. E fora também, que tem aí o irresistível sabor de chocolate que só a Kaleboa tem. Então, pra fazer, eu vou pegar então aqui ó. Pegar o creme de leite, levar ele aqui pra aquecer. Vou deixar o meu creme de leite aqui ó. Tá aquecendo bem. Tá? Enquanto ele vai fervendo, eu vou pegar então aqui um bom, e vou acrescentar então o nosso chocolate 811. E manteiga. Tá? A manteiga aqui, vai bastante manteiga. Tá? Lembrando que todas as quantidades vão ficar na descrição aqui do vídeo depois pra vocês. exatamente porque eu quero uma ganache mais firme. Tá? E a manteiga aqui na ganache, ela vai atuar como se fosse aí, quase um creme manteiga. Tá? Então por isso que vai mais manteiga aqui, pra ela realmente ficar mais firminha. Pra quando a gente colocar o marshmallow por cima, ficar perfeito. E esse creme aqui ó, tem que realmente ferver ele. Tá? Ele não pode só mordar, ele realmente tem que chegar aí no ponto de ebulição, pra conseguir né, derreter todo o chocolate e a manteiga. Então, ferveu. Com o líquido aqui fervendo, eu vou pegar, jogar aqui por cima então ó, o chocolate e da manteiga. Uma dica aqui ó, eu vou pegar, misturar aqui rapidamente, só pra todo o líquido quente poder cobrir então, todo o chocolate. Porque aí, vai ter uma troca de calor e o chocolate derrete mais rápido. Se eu pego, né, e já começo a misturar, eu perco muito calor e as vezes o chocolate não vai derreter. Tá? Enquanto eu deixo parado aqui, 30 segundos a 1 minuto. Tá? Já ficou um tempinho aqui ó. É só a gente pegar agora, começar então aqui a mexer bem. Tá? Porque aqui então ó, tem que lembrar que eu tenho aqui o chocolate e a manteiga. Tá? E vou continuar batendo aqui ó, até todo o chocolate e toda a manteiga derreter. Se quiser usar aqui um mixer de mão, também pode usar. Tá? Batedeira não é legal usar aqui. Tá? Então, ou a gente mistura aí a mão, ou então usando um mixer. Se for processador, aí eu posso fazer essa ganache também no processador. ó. Olha só gente, ó. Tá ficando linda já. Tá? Gente, ó. A ganache aqui ó, tá prontinha. Tá super cremosa, super bonita aqui. Tá? Pra ajudar ainda mais na cremosidade, eu vou bater aqui com o mixer. Tá? O cabo aqui é curtinho, tem que bater o que será aqui. Aqui minha ganache já está com uma textura. Olha só isso aqui, fica super bonito. E agora então, já vou preencher aqui as minhas tortinhas. Para quem entrou agora, o que você está fazendo? Aqui eu estou fazendo uma tortinha s'mores. Chocolate, marshmallow e bolacha, que na verdade é a massinha da torta. Aqui, gente. Já aqui com a ganache. E aqui por cima, vou colocar então os marshmallows. Muita gente confunde marshmallow com merengue. Merengue é aquele que a gente faz ali com clara de ovo e açúcar. Seja merengue francês, que é ele cru. Merengue suíço, que eu aqueço a clara com açúcar em banho-maria e depois bato. Ou merengue italiano, onde eu faço uma calda de açúcar e jogo sobre a clara em banho-maria. Marshmallow é isso aqui. Ele não leva ovo. Tá? Ele é uma mistura entre calda de açúcar com gelatina batido. Então depois ele é informado aqui e fica nesse formatinho. Tá? Esse aqui é marshmallow. Tá? A melhor forma para... Como se fosse uma torta maior, eu coloco o marshmallow inteiro. Com uma tortinha pequenininha, eu vou cortar aqui o marshmallow na metade. Tá? Com a tesoura, a forma mais fácil aqui que tem. Para a gente poder cortar aqui os marshmallows. Para colocar ele inteiro aqui, gente, fica muita coisa, né? Olha a altura que ele fica. Fica até desproporcional. Essa ganache, depois que ela estabilizar, tá? Ela vai ficar então um pouquinho mais firme. Tá? Então não vai ter risco aí de ele cair, né? De ele escorrer aqui. Tá, então ó. Já tenho então aqui as tortinhas com o marshmallow e vou queimar com o maçarico. e vou finalizar com mais um aqui em cima para poder queimar. E aí, gente, vou colocar aqui um pouquinho de plate da Mona Lisa só para poder cobrir aqui um pouquinho essa ganache que ficou aqui aparecendo. A flecha da Mona Lisa, para quem não conhece, são os antigos splits da Carlebô. Tá? Mas ó, é a mesma coisa. E olha só, gente, nossas tortinhas s'mores já prontinhas. Uma vez que ele está montado, posso manter em geladeira por até cinco dias. Tá? É óbvio que quanto mais tempo ele passa no vitrine, mais a minha massinha vai amolecendo. Tá? Então o tempo ideal aí é por volta aí de dois a três dias. O que eu posso fazer? Eu posso selar a massa também. Ou seja, eu pego aqui então a massinha assada e aqui na parte de dentro eu posso passar um pouquinho do próprio chocolate 811 derretido e temperado aqui dentro, antes de vir com a ganache. Tá? Aí já vai impermeabilizar a massa e vai evitar então que a massinha ela puxe muito a umidade. Ou, se não quiser usar chocolate também, posso pegar manteiga de cacau. Eu posso pegar um ecrio ou manteiga de cacau, derreto ela e passo com um pincel então, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Tá? Posso passar a manteiga de cacau e já impermeabiliza a massa toda, então ela já fica crocante por muito mais tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa receita. Ela fica muito bonita, tá? Agora sim pro inverno, ela é muito fácil de fazer, fora também que fica muito gostosa. Aproveita agora o final de semana e faz aí junto com seu filho, junto com seu namorado, com sua namorada ou com seu amante, com sua amante, tá? Não tem problema aqui, ninguém vai ficar julgando. O importante é estar feliz aí do lado de quem você ama, da sua família, dos seus amigos e com chocolate não tem como não ficar feliz. Pessoal, um super beijo, fiquem com Deus, obrigado, aproveita aí o feriadão e a gente se vê no mês que vem. Beijo, tchau, tchau.